Conhece-se a designação Alfacinha? Eu conheço, mas não faço a mínima ideia de onde é que vem. Sei que me apetece alfaço ao almoço, o que já não é mau. Lembram-se da nossa hortinha urbana? Pois está na altura de lhe fazermos alguma coisa. Nós tivemos aqui um pequeno percalce porque o sistema que controla a rega gota a gota deixou de funcionar. Apercebemos disso porque as hortaliças começaram a ficar meias amareladas e se calhar não cresceram a velocidade que deveriam. Não conseguimos recuperar o controlador, portanto estamos a regar manualmente, mas já deixámos passar alguns dias e elas agora estão um bocadinho mais animadas. Vamos ver o que fazemos a seguir. Eu cá para mim arrancar a ver isto tudo. E eu fazer alguma coisa é a fase da colheita. Quer dizer, tudo não. Estas estão grandinhas. As alfaces não estão exatamente do tamanho daquelas que nós vimos no supermercado. Aquelas ali estão mais meia radito. E no supermercado compramos uma alface inteira. Mas eu li que dá para cortar algumas folhas de alface, tal como as couves, e a planta continua a crescer. Se calhar é isso que vamos fazer. Mas não sei se ele me deixa. Se percebes realmente alguma coisa de agricultura, dá-nos aqui uma mãozinha. Metem-nos comentários por baixo. A alface arranca-se num todo ou pode ser arrancada folha à folha deixando a planta crescer na mesma? Bora lá apanhar umas alfacezinhas? Tchau. 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 Tiens. Tchau. 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 E não te esqueças de pôr um like neste vídeo. Oh yeah. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações no canal.